Fala aí galerinha ligada do Nexus The Games Mais um vídeo de hoje, hoje vou ensinar vocês a hora de fazerem uma piscina Normal Eu vou lá, eu vou fazer minha aqui de... Seis por quatro Vamo lá, deixa eu ver se vai ficar maneiro de vocês por quatro Se não fosse seis, eu vou colocar... Sete Aí, vou colocar aqui agora Se eu fosse de idade, se vocês fossem colocar quantas que vocês quiserem Cinco, quatro Fica uma profundidade legal, que eu acho pra mim é de... Cinco Só que eu vou fazer de cinco não, eu vou fazer... De quatro Vou fazer uma profundidade aqui de quatro Vou continuar aqui Aí Pra deixar mais legal a piscina Vou colocar aqui, peraí Aí tô pensando em colocar novos vídeos no canal de novos jogos Vocês... Fala qual os jogos que vocês preferem ou tutoriais de... Alguns jogos... Colocando as... Colocando tipo... Mods de GTA Alguma coisa assim Neurotruc Pra... Fazer meu canal... Crescer Eu quero chegar... Pelo menos em cinquenta... Inscrito Que eu quero mandar uma... Que eu quero mandar uma carta pro Machina Machina... Machime... Um negócio... Não sei direito o negócio E preencher... Com água Aí colocar água aqui de novo Peraí... Colocar água aqui de novo Aí agora vocês... Pode colocar... Tipo um adesivo Umas coisas pra deixar mais legal... Mesmo... Isso aqui de vocês... Eu tava pensando em começar também uma... Uma série... Aí pedi pra vocês deixarem no... Comentários... O... Que eu posso... Deixar pra... Ser legal na série... Aí algumas partes de escolar... Escolar... Isso aí... Se gostaram... Deixa o like que ajuda... Ajuda muito mesmo... Que é minha casa que eu fiz... Isso daí... Valeu gente...